Olá pessoal, eu sou Paulo Antunes, vice-presidente de Habitação da Caixa e eu estou aqui para falar para vocês sobre as vantagens de ir ao Feirão Caixa. Muita gente fica preocupada, será que eu consigo, será que eu não consigo fazer, realizar um financiamento na Caixa? Veja só, já foi difícil no passado, hoje é muito simples, basta você levar seu comprovante de renda ou informar sua renda que nós vamos analisar quanto é que você pode realizar de financiamento e no Feirão você vai ter diversas imobiliárias, construtoras oferecendo as melhores oportunidades dos imóveis e o financiamento que a Caixa vai analisar para você é simples, basta você levar seu comprovante de renda e seus documentos pessoais com esses documentos nós vamos fazer análise, na hora você vai ter o valor que você pode financiar neste ano, mais de 200 mil pessoas já realizaram o sonho da casa própria acreditando nessa simplicidade do financiamento.